Essa casa aqui foi afetada pela enchente aqui na Golanga Casa ainda de... Construída Parte dela é de adobe Casa da enchente, olha lá Que lugar que caiu a parede A água foi até lá em cima, até lá na praça Eles colocaram essas escolas pra não acabar de cair Que mochego aí, olha Olha, é de adobe, olha Olha as janelas Ai, dor na perna Olha como é que a enchente afetou A telha daquela colonial original Olha aí A água, a marca da água aqui ó Isso aqui é tudo marca da água Olha aqui, tá sua Tá vendo? Isso aqui ficou totalmente submersa Olha lá ó, deixa eu ver onde é que ela foi lá Parte mais clara, branca, a água foi até lá Tá vendo a marca da lama? Olha aqui essa parede que ficou Ó Aí lá no fundo é o rio do peixe Chorreu muito lá num dia no cabeceiro do rio E... Também tinha uma barragem ali que ela rompeu e veio A água veio com força Inundou quase tudo por lá Explorando Amo